E embora 75% do planeta seja coberto de água, apenas 3% dessa água é potável. Para isso, é necessário consciência ambiental para preservar nossas reservas. E a colaboração de todos é fundamental. Esse é o Lago do Descoberto. É daqui que sai o abastecimento de água de quase 70% do Distrito Federal. Por isso é tão importante que a região seja preservada. Durante muito tempo, os produtores rurais daqui tinham medo de perder as terras porque o poder público queria desapropriá-las para garantir a preservação da bacia. A solução foi uma parceria entre as duas partes. Nós tínhamos dificuldades até de chegar aqui nas propriedades. Nossos técnicos conseguiram convencer os proprietários de que eles poderiam ser os guardiões dessas margens do Lago Descoberto. A união entre poder público e sociedade civil permitiu o reflorestamento das margens do Lago do Descoberto. Aqui estão sendo plantadas 100 mil mudas como essa de plantas nativas da região. Além das mudas, os produtores também recebem educação ambiental e hoje estão orgulhosos em ajudar a proteger o lago. Você está aqui preservando um, digamos assim, um bem-estar da população, da nação. Minha produção é de orgânico para não puir, uma produção sustentável. Enquanto eu tiver vida e depois a minha família vai continuar, nós pensamos não só em nós, mas pensamos na sociedade como um todo. A promotora de justiça do meio ambiente ficou surpresa com a vontade dos produtores em ajudar. Logo na primeira reunião, em 2009, os produtores disseram, olha, nós queremos começar a fazer o reflorestamento já. Então nós tivemos que correr para conseguir algumas mudas e desde então plantamos cerca de 186 mudas aqui na região, 186 mil mudas. A união entre o poder público e a sociedade civil é tema do seminário Água Comunicação e Sociedade, que acontece em Brasília. Nós precisamos cuidar bem das águas, então a cooperação é isso, quer dizer, é cada um dar aquilo que ele pode dar num esforço coletivo. Às vezes um pequeno esforço que uma pessoa dá, ele pode não ter noção da importância daquele gesto, depois somado ao de várias outras pessoas, instituições, para nós termos um planeta com água muito melhor. Legenda Adriana Zanotto